Miniaturas, action figures, canecas, camisetas e acessórios dos nossos jogos favoritos é na Minidrop, entrega garantida e rápida em todo o Brasil. Acesse a loja pelo meu link na descrição, assim você me ajuda e ajuda o canal. Chaveiro de miniaturas de jogos. Acesse minidrop.com.br E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash. Nesse vídeo eu trago pra vocês a data confirmada da próxima atualização 0.18 do PUBG Mobile, onde vai chegar várias novidades e também a Miramar 2.0. Também trago pra vocês nesse vídeo a data da próxima Season, a Season 13. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo pra você não perder nada das informações e notícias sobre PUBG Mobile. Não esquece também de deixar o seu comentário pra gente saber se você tá empolgado aí pra próxima atualização e pra nova Season do PUBG. Se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ajuda muito com o engajamento do canal. Se você tiver Instagram, me segue lá. É só digitar este games que você me encontra aqui no YouTube. Vídeos novos todos os dias, então deixa o seu sininho de notificação ativado pra não perder nenhum vídeo do canal. Bom, o PUBG anunciou a data oficialmente lá no Twitter. Então a gente vai cortar aqui e vamos para o Twitter do PUBG Mobile. Então galera, já estamos aqui no Twitter oficial do PUBG Mobile. Como vocês podem ver, aqui eles confirmam, né? A versão 0.18 vai ser lançada em 7 de maio. Eu já fiz vários vídeos mostrando o que vai vir nessa próxima atualização. Então eu vou deixar no último card aí pra vocês estarem dando uma olhada. E também vou fazer mais vídeos falando sobre a próxima Season, beleza? E a próxima Season chega um pouco depois, né? A versão 0.18 vai ser lançada no dia 7. E a partir do dia 13 de maio vai sair aí a próxima Season do PUBG Mobile. Então galera, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Uma notícia rápida aí pra trazer as datas da próxima atualização e também da próxima Season. E como eu disse no começo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra você não perder nada sobre PUBG Mobile. E não esquece também de compartilhar o vídeo pra avisar mais pessoas. Se você tiver Instagram, me segue lá. É só de Test Games que você me encontra aqui no YouTube. Vídeos novos todos os dias. Deixe o seu sininho de notificação ativado pra não perder nenhum vídeo do canal. Então eu vou ficando por aqui. Fica aí com o trailerzinho da próxima atualização. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho